Olá amigos investidores sejam muito bem-vindos ao canal como investir no exterior dando então prosseguimento na nossa apresentação das empresas dividend aristocrats hoje eu vou trazer mais uma empresa aqui com altos dividendos e um track record aí uma um histórico já de pagamento de dividendos muito grande então hoje eu vou apresentar a exxon mobil já fiz um vídeo sobre ela no passado é já coloquei ela na carteira bpm high dividend então você já deve conhecer a exxon mobil se você me segue aqui então eu vou mostrar agora é a empresa novamente alguns cenários a volatilidade dela e aqui se você tá gostando aqui da sequência então não esqueça não esqueça de clicar aqui no like tá bom e compartilhar com seus amigos e se você ainda não é inscrito é só clicar aqui no botão inscrever-se para poder ajudar o canal até aí mais é engajamento tá legal bom e vamos dar uma olhadinha então aqui na exxon mobil estamos aqui com a página dela já traduzida pelo safari é o primeiro ponto aqui a gente tem que ter comentado esse setor de energia né é principalmente com ódio petróleo é a questão das emissão de gás e tal aquele negócio do SG né então já tem um apelo muito grande essas empresas sofrem muito com isso e aqui ele já tem um compromisso aí de reduzir continua reduzindo as emissões então tá vendo aqui ó é que sumou propõe um conceito do tamanho do texas para reduzir as emissões então a gente vê um investimento muito grande para poder se manter aí nessa ponta tecnológica juntamente com o politicamente correto aí do da parte do meio ambiente e já tem empresas que não fazem negócio com quem não tem essa sustentabilidade né tem um nível já de sustentabilidade aí tá bom então tem aqui é eles comentam bastante sobre isso aqui a gente vai só fazer uma passam tá legal o que que a gente tem então da empresa é uma empresa vamos dar uma olhadinha aqui ó sobre nós vamos lá quem somos nós vamos abrir aqui para a gente ver um pouquinho do histórico da empresa eu vou vir aqui em nossa história que eu acho bacana sempre observar da onde a empresa veio né não tá aqui a nossa história nos últimos 135 anos ExxonMobil evoluiu de um comerciante regional de querosene nos Estados Unidos para uma das maiores empresas de petróleo e petroquímica de capital aberto no mundo não é uma empresa secular e aqui a gente já já viu né outras empresas circulares né como a nós vamos ver ainda Proct Gumball nós já vimos aqui outras empresas e agora a gente tá vendo na ExxonMobil que começou aí com como comerciante regional de querosene hoje né tá aqui ó hoje operamos na maioria dos países do mundo e somos mais conhecidos por nossas marcas familiares ExxonMobil então uma Aesso a gente já conhece bem e a mobil também né creio que você já foi trocar o óleo do carro e tava lá o óleo mobil né fazemos os produtos que impulsionam o transporte moderno alimentam cidades lubrificamos a indústria e fornecemos blocos de construção petroquímicos que levam a milhares de bens de consumo bom se você quiser então navegar a na história tem aqui ó mil nove mil e oitenta e setenta mil e oitenta e setenta e nove vem aqui embaixo até os dias atuais ó a 2020 e o mais atual em resposta à pandemia do Covid-19 a ExxonMobil maximiza a produção de produtos críticos como o álcool isopropílico que é usado para fazer desinfetante para as mãos e polipropileno que é usado para máscara protetora e na ventais e lenço umedecido então tem aqui todo o cenário os highlight aqui ano ano da ExxonMobil né então bem bacana aqui embaixo também tem informações se você gosta da área né se você quer aprender um pouco mais então aqui tem um exposto bem legais aqui aqui que dá para você ter uma noção muito muito boa da empresa o quê que aqui tem os setores Olha só a operação estão clicando aqui você vai ver todos os setores né óleo gás natural energia e inovação então tem cada segmento deles aqui a parte de sustentabilidade como eu falei né relatórios e métricas emissão e clima proteção ambiental governança e isso daqui ó ExxonMobil está comprometida em produzir os produtos energéticos e químicos que são essenciais para a vida moderna o desenvolvimento econômico e a melhoria dos padrões de vida né então tá aí no nesse compromisso mas o que que a gente quer ver né relação com investidores então a gente quer ver como que tá a ExxonMobil no pagamento de dividendos e qual foi o retorno dela nos últimos 10 e até 20 anos eu vou mostrar aqui será que vale a pena Será que valeu a pena para quem comprou ExxonMobil há muitos anos então tem aqui essa parte upstream downstream química né parte de de petroquímico né e tem a parte do bruto né do petróleo bruto da energia bruta e tem o refinado lá no posto de gasolina tá então eles mostram aqui onde que eles estão no mundo tá então tá aqui ó as divisões upstream é aqui aonde começa a história de atender com segurança e a responsabilidade demanda global por energia saiba mais sobre esse portfólio é a parte mais bruta e tem o downstream que é a parte dos fabricantes ali né e eu parte do químico tá então são basicamente esses três setores aí dando uma olhadinha aqui então em ações e dividendos vamos dar uma olhada é bom vamos ver aqui a calculadora de investimentos tá eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês será que valeu a pena comprar ExxonMobil durante muitos anos e tá dando de um ano né aliás de um ano não tá desde 2018 aqui ó então menos 27 por cento de retorno mas nós vamos fazer aqui agora é 2001 aliás 2011 10 anos e não vamos botar em dólar né agora de colocar em dólar e agora a gente vai ver se você tivesse investido mil dólares há 10 anos qual seria o seu retorno vamos lá vamos lá lembrando que aqui ó não inclui os dividendos tá não inclui dividendos Olha só o seu retorno dos últimos dez anos de ExxonMobil menos 29 por cento menos 30 por cento praticamente tá então teria colocado aí mil dólares estaria hoje com 707 dólares 16 pontos 68 centavos um né só teve o recebimento dos dividendos que é um recebimento alto vamos esticar mais o prazo vamos lá para 2001 vamos colocar 20 anos então de investimento da ExxonMobil e será que os outros dez anos de 2001 até 2011 o crescimento foi bom bom tá aqui ó girando a roleta né não inclui os dividendos tá legal não tá aqui é o retorno de 35 por cento 35.95 por cento há 20 anos tá muito pouco né tá muito pouco para 20 anos então tá aqui ó você colocaria ele colocado mil dólares e aí teria 1.359 dólares tá em 20 anos muito pouco no entanto vamos dar vamos voltar aqui e vamos dar uma olhada aqui informações sobre dividendos vamos ver os dividendos tá então é aquele traz as informações dos dividendos não mostra aqui ó os pagamentos de dividendos da ExxonMobil aos acionistas cresceram a uma taxa média anual de 6,1 por cento nos últimos 38 anos então bom crescimento né 6,1 por por cento coloca aí nos últimos 38 anos subindo 6,1 por cento mas enfim aqui tem um crescimento né consegue ver desde 2008 ó então pagou 1 e 55 depois 166 depois 174 e até 3 dólares e 48 centavos que foi 2020 mesmo com a pandemia aumentou e estamos agora aqui no ano de 2021 bom não tem tanta informação aqui então o que que eu vou fazer pular aqui para o site Sikin Alfa a gente joga aqui os últimos 10 anos ó tá lá dando os menos 27.1 né se colocar no máximo aqui ele não dá a porcentagem não mas vamos dar uma olhadinha aqui o dividendo de hoje tá em torno de três por cento 5.85 por cento né e vamos lá em os dividendos eu quero mostrar um negócio aqui para vocês o payout tá sempre bem alto payout dele está sempre bem alto tá é colocar aqui ó zero anos aqui de crescimento dos dividendos mas acabou de ver no site que é 6,1 por cento nos últimos 38 anos e eu até tenho uma dúvida em relação a crescimento dos dividendos agora para 2021 como foi 2020 para 2021 sei a gente vai ver no futuro nas próximos anúncios tá então dividendo de hoje tá aqui 5.85 pagando 3 dólares e 48 eu vamos dar uma olhada aqui no dividendo de hilde e aqui é que eu acho interessante e olha só dividendo de hilde né para cinco anos se eu vou colocar dez anos aqui precisa ser assinante tá então para cinco anos tá aqui ó esse aqui é o dividendo de hilde que ele pagou então ficou aqui em torno de quatro por cento três e alguma coisa lá três oitenta e um né ali dezessete dois mil e dezoito e de repente eles né foram aumentando os dividendos e o preço da ação foi caindo tanto é que a gente viu que nos últimos dez anos caiu 27 por cento então caiu o preço da ação aumento pagamento de dividendos o hilde vai aumentando chegamos até um e olha só o hilde aqui ó aproximadamente 11 por cento a 10.67 por cento aqui né em outubro do ano passado e obviamente março do ano passado aqui ó bem naquele pico da pandemia um hilde de 11 por cento 11,07 por cento então é o meu de um coach né quem comprou ali tá recebendo o de um coach que tá aqui embaixo é isso que eu queria mostrar para vocês é que a gente colocou você colocar 10 anos ó o que acontece há 10 anos você teria colocado mil dólares caído 27 por cento mais seu recebimento de dividendo seu hilde aqui ó em torno de quatro e meio cinco por cento aqui ficou na linha do quatro tão vendo então ficou recebendo quatro por cento aqui caiu um pouquinho para três e pouco subiu para quatro de novo subiu para quatro e meio quase cinco ficou um tempão aqui nesses quatro e meio quase cinco e depois né disparou aqui para é esse acima de 10 né então é o John coach quem comprou no e maio e março do ano passado o John coach né o que você vai receber em relação ao que você pagou no preço do ativo vai estar sempre aí na casa dos 10 por cento né bom então é como é um setor muito cíclico como é um setor que de repente vem lá aquelas guerras de preço dos países da OPEP né os produtores de petróleo e boa quem quem cobra menos no barril né aí vai jogando o preço lá para baixo o petróleo cai depois ele sobe de novo custou 30 dólares gostou 80 dólares do barril então nessas quedas lá embaixo a hora de fazer um aporte Zinho Enquanto a ex-mobile eu tiver pagando esses dividendos toda vez que dessa crise Zinha vale a pena colocar alguma na carteira e aí vai pegar um dividendo muito bom né então e obviamente cresce né eu mostrei na carteira BPM a gente tem ex-mobile e eu fiz umas compras no preço bem mais baixo diminui o preço do preço médio tô recebendo esses dividendos aí desde que eu comprei ela há mais de um ano né então vou pular agora aqui para corretora Avenue e do segmento dela de energia petróleo gás né ela tá aqui na posição aqui ó com uma nota 7 então é uma empresa é bem conceituada aí entre os analistas tá notícia recomendações então a gente vê que ela tá no preço de 58 praticamente 59 dólares e com base em 15 avaliações eles estão dando preço de 69 dólares e 36 centavos né quase 70 dólares então do preço de hoje tem um potencial de ganho aí de 17.64 por cento podendo chegar até 90 então cair até 55 com base nessas projeções aqui tá bom lembrando se você não tem conta na Avenue é só para ver tudo isso aqui é só aqui descer na descrição aqui do vídeo e você vai ter um link clica lá abre sua conta você vai ter acesso a tudo isso aqui que eu tô mostrando para você tá bom se quiser ver opinião dos analistas clica aqui em ver todos recomendo sempre que leiam pelo menos três opiniões aqui para formular a sua né e uma das opiniões tá aqui que é o CFR aí né que é uma boa casa de análise eu gosto de ver aqui e eles são aqui ó hold mantém né o preço andando um target de 63 obviamente está em 59 então né tá até um pouquinho abaixo é mostrando aquilo que eu acabei de falar né o eu disse 5.73 três dólares e 48 centavos dá um risco como médio justamente por causa que é muito cíclico né é essa indústria aqui de energia né que envolve gás o petróleo enfim e também a parte do SG né que eu comentei que aquela toda aquela parte do do apelo ambiental e tal então os outros ficam não vamos acabar com esse negócio da energia fóssil vai virar só energia limpa mas não é bem assim não enfim então vale a pena ler todas essas informações aqui tá legal então é tirou uma hora do seu dia entra aqui nesse relatório faz control c control v coloca no Google ler ler duas ou três opiniões ali que eu acabei de mostrar e depois você já teve uma boa base para saber se vale a pena colocar na carteira ou não tá bom volatilidade aqui tá dando baixa eu nem sei se é tão baixo assim eu colocaria no mínimo aqui como médio mas enfim né é receita aqui ó pô olha só a diferença a receita já foi muito gigante e agora ela vem caindo demais e 2020 obviamente no ano da a pandemia caiu muito né mas é quando a gente olha aqui ó em 2016 foi de 200 milhões depois pulamos aqui para 237 para 281 então foi subindo melhorando 255 em 2020 a gente praticamente descarta né praticamente descarta enfim dei uma olhada aqui leiam esses textos aqui que eu acho muito bacana e a gente tem como concorrente a chevron que já tem um vídeo aqui tá da chevron petróleo brasileiro essa Petrobras então olha só tá aqui como concorrente juntinho da Petro China né então temos também a Petro China aqui aqui como concorrente da exxon mobil e Royal Dutch Shell que é a Shell tá então ela é uma ADR tava para comprar ela na análise ela é uma ADR e essa são cora energia aqui também já vi mas as mais conhecida para gente é a Shell a Petrobras Petro China tem certeza que você deve ter ouvido falar e a chevron que a gente tem um vídeo aqui tá legal bom então essa daqui foi a exxon mobil uma empresa que tá pagando dividendos crescentes nem interruptos a 38 anos p alt sempre alto retorno no ganho de capital não foi nada agradável nos últimos 10 anos menos 29 por cento e nos últimos 20 anos é cresceu 35 por cento mas o pagamento dos dividendos está ainda consistente e das pesquisas que eu fiz eu fiz um pouco mais de pesquisa tá lá o senhor garantindo que vai pagar os dividendos ainda né não tem intenção de cortar os dividendos e exxon mobil consegue sustentar isso daí de qualquer maneira vale a pena ficar de olho né e se você for colocar em carteira faça sua análise de risco porque é um ativo que varia muito aí conforme o mercado de petróleo principalmente tá legal então vou ficando por aqui não esqueça de deixar o like de fazer o seu comentário aqui se você não é inscrito seja muito bem-vindo clique no botão inscrever-se e nos vemos no próximo vídeo E aí E aí